Oh mãe, obrigado a ti, oh mãe, por tudo que a senhora fez por nós Se hoje a família é um bem maior, foi por ter ouvido a sua voz Oh mãe, oh mãe, obrigado a ti, oh mãe, por tudo que a senhora fez por nós Se hoje a família é um bem maior, foi por ter ouvido a sua voz Foi mãe, que me ensinou a caminhar com Deus para nunca estar só Oh mãe, oh mãe, obrigado a ti, oh mãe, por tudo que a senhora fez por nós E hoje a família é um bem maior, foi por ter ouvido a sua voz E hoje agradeço de coração a ti por ter cuidado de nós Oh mãe, oh mãe, obrigado a ti, oh mãe, por tudo que a senhora fez por nós Se hoje a família é um bem maior, foi por ter ouvido a sua voz Oh mãe, oh mãe, obrigado a ti, oh mãe, por tudo que a senhora fez por nós Oh mãe, oh mãe, obrigado a ti, oh mãe, por tudo que a senhora fez por nós Se hoje a família é um bem maior, foi por ter ouvido a sua voz Oh mãe, oh mãe, obrigado a ti, oh mãe, por tudo que a senhora fez por nós Se hoje a família é um bem maior, foi por ter ouvido a sua voz Oh mãe, oh mãe, obrigado a ti, oh mãe, por tudo que a senhora fez por nós E aí E aí E aí E aí